CITI ROCKERS RADIO We care about rock Trazemos o que de melhor se vai fazendo no rock As melhores novidades E recordamos o que nunca foi sucesso E deveria ter sido CITI ROCKERS RADIO Always the great songs Escolhemos para si As melhores músicas Os clássicos inesquecíveis E as realidades esquecidas do tempo CITI ROCKERS RADIO CITI ROCKERS RADIO A Rádio Rock